Quando um dia meu peito cansado Já sem força parar de cantar Quando minha viola sem corda Pendurada num canto ficar Nesse tempo você morenia Soluz tanto talvez rebrará Dos prazeres que você outrora Deixou e se embora sem aproveitar É por isso que eu digo moreira Nesse mundo devemos gozar Um beijinho não tira pedaço E um abraço não vai machucar Pois a vida é uma simples fumaça Como o vento se apaga no ar Quem não goza sua mocidade Vê sempre é dar e a velhice chegar Você é como a bombinha arisca Que fugiu e escondeu no pombar Vem ouvir minha voz na janela Vem abrir como é lindo o luar Como é belas estradas do mundo Onde nós temos o dia e passear Eu juntinho uma flor de chorosa Palavra amorosa eu vou te falar Quando um dia os teus olhos morena Vê chorando esta vida acabar E olhando o passado distante Do que foi só nos resta lembrar Essa é a encruzilhada da vida Onde todos devemos passar E talvez neste fim de caminho Nós dois bem velhinhos Vamos nos encontrar E talvez este fim de caminho